Olá pessoal, você está no Tojaco, quem fala com vocês é o Diego E bom galera, neste vídeo eu estarei trazendo para vocês uma aplicação que vai complementar o seu Spotify Se você é um usuário da aplicação de músicas mais utilizada do mundo que é o Spotify Com certeza você vai gostar de saber desta novidade Que é a aplicação Signin Essa aplicação traz uma novidade muito interessante, que você consegue adicionar um widget E nesse widget você pode colocar playlists que você mais gosta dos seus cantores Olha só, você tem acesso aqui, é só você passar para o lado, clicar na playlist, ele já vai abrir lá no seu Spotify E já vai reproduzir a música, isso é muito legal Para se fazer isso é muito simples, você vai ter que instalar a aplicação Signin Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, ela está em forma de APK É só você fazer a instalação dela, beleza? Feita a instalação da aplicação, o que você vai fazer? Só vou executar aqui para você ver como ela é Temos aqui isso aqui Já temos duas playlists adicionadas Mas você vai lá no seu Spotify E aí você vai selecionar uma playlist que você gosta Por exemplo, você pode pesquisar o nome do seu cantor Você ouve a música Ou você vem aqui nesses três pauzinhos aqui do lado Your Libre E aí você vai descer aqui e vai ver as músicas que você ouviu antes Nesse caso eu vou selecionar a playlist aqui do Scorce Então o que você vai fazer? Você vai tocar aqui nos três pontinhos do lado direito E aí você vai na opção de compartilhamento Share E aí você vai tocar na opção de Copy Link Que é copiar o link, que é a última opção, beleza? Aparece aqui ó Link copiado para a sua área de transferência E aí o que você vai fazer? Vai sair aqui da aplicação Spotify E vai executar o Signin E aí você vai passar aqui para o lado Tá vendo aqui essa opção que tem um ponto de interrogação? Então Aí você vai tocar aqui na opção de Add Bem aqui do lado, beleza? Clica e espera, não faz nada Só você aguardar que automaticamente Ele vai dar o nome do artista Aqui você pode editar esse nome, tá? Você pode tocar o nome do artista caso você queira Aqui é o nome secundário desse artista E beleza, agora é só você tocar na opção de Adicionar Olha só que legal Agora eu vou pegar uma playlist de várias músicas No caso vai ser esse aqui, é um álbum, tá? Então eu vou vir aqui na opção de Share Copiar o link Agora eu vou lá na aplicação Vem aqui, Add Aguardo E vocês vão ver uma diferença agora Temos aqui o nome do artista O nome secundário, né? E aqui temos Album Olha só que interessante Bom, agora eu já adicionei aqui os meus cantores favoritos E aqui o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha área de trabalho Vou aqui numa página aonde está livre, né? No caso aqui está bem limpo Então eu vou dar um toque maior na minha tela E aí eu vou tocar na opção de Widgets E aqui eu vou selecionar o widget da aplicação Signin, que é o último aqui Vou clicar nele E aí eu vou selecionar aqui a opção de List Vou clicar em cima dele e jogar aqui Feito isso eu já posso sair E agora eu vou dar um toque em cima dele E vou editar aqui o tamanho dele Olha só, eu posso puxar aqui para cima Para o lado, dessa forma aqui E aí eu deixo aqui Olha só que legal E aí é só sair e pronto Quando eu quiser ouvir qualquer um desses artistas Eu estou aqui na minha tela Só passo aqui para o lado E estou aqui em cima do Scorce, por exemplo Ele já vai abrir lá no meu Spotify Diretamente, já vai começar a rodar uma música aqui Muito legal mesmo Esta aplicação Então se você gostou dela Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Se você é novo no canal Por favor, se inscreva aqui Então é isso aí Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos E é isso Fiquem quando é sempre Até o próximo vídeo Com mais um tutorial E até a próxima E até a próxima